Boa noite, falamos ao vivo do espaço Loterias Caixa. Essa noite tem sorteio da Kina, concurso 5.541, prêmio principal 695.666,77 reais. Confirmando o compromisso da Caixa com as ações de prevenção ao Covid-19, o coronavírus, comunicamos que o sorteio está sendo realizado sem a presença de plateia aqui no espaço Loterias Caixa. Você acompanha o sorteio da Kina com transmissão ao vivo pela Rede TV e também pelas redes sociais da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Para validar todo o processo de preparação e também o sorteio dessa noite, a gente conta com a presença de duas auditoras populares. Ao meu lado, a Renata da Costa e a Beatriz Benedetti. Boa noite, muito obrigada. Desse outro lado, o suporte do Globo número 1 foi carregado com 80 bolas numeradas de 01 a 80 e serão sorteados cinco números. Então, bolas posicionadas, valendo! Globo girando, sua sorte girando. Vem aí o primeiro número da Kina. 15 Dedos cruzados, será que essa noite é a sua noite da sorte? 38 Agora vem aí a terceira bola da noite. 28 Esse é o concurso 5.541 da Kina. 54 E agora sim, a última bola da noite. 20 Muito bem, vamos confirmar os cinco números sorteados. 15 38 28 54 24 E 20 Por favor, senhoras auditoras, as senhoras confirmam os cinco números sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Esse foi o sorteio da Kina. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite e boa sorte. Até mais. Beijo. Tchau. 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 Tchau, tchau.